E aí pessoal beleza bom as imagens e vídeos que você baixa aqui no aplicativo do WhatsApp não aparece na sua galeria então nesse vídeo eu vou ensinar para vocês a como resolver isso aí você vem aqui ó nos três pontinhos vai clicar em configurações e aqui pessoal você vem na aba conversas e aqui embaixo temos a opção mostrar mídia na galeria caso a opção e seja marcada vai aparecer e quando não está não aparece nada ok no seu caso tá aparecendo então a opção está desmarcada aí você marca essa opção e de hoje em diante qualquer imagem que você baixar aqui no aplicativo WhatsApp vai aparecer a sua galeria caso fique aí um contato com um grupo não aparecendo as imagens mesmo depois de ter feito o procedimento você vem no contato com o grupo que não aparece as imagens você clica nele vai clicar aqui em cima para ver os dados né do contato com o grupo aí você vem aqui ó visibilidade da mídia aí você clica em sim e dá um ok pronto faz o mesmo procedimento é para um contato com o grupo que você tem aí que não esteja né aparecendo mesmo depois de você ter feito né a marcação marcado não quer dizer essa opção beleza e é isso vou ficando por aqui falou e até o próximo vídeo tchau tchau